Não, isso acontece. De fato, é bem em vídeo escurto. Escurto vídeo. Sim, senhor. Tuna Beach. Tuna Beach. Não, Tuna Park. Ei. Como você está? Tuna Beach. Tuna Beach. Tuna Beach. Tuna Beach. Você precisa de mim, então eu vou fazer algo para o Lerq. Abo. Tuna Beach, não tem? Tuna Beach. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui? Para você, senhor. Para você? Para você. Você está bem. 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 Para o Lerq. Essa gente está covering. Vamos ver. Vai vir a contactar. Para a Podcast. Vamos ver com vocês. Olha. Mães 10 a 15 segundos. Soluc processo. Momentamente. Olá. Vida, hum. O que é isso?